Muito bem, estamos de volta e esse é o programa que tem. Não, pra você que ligou agora a sua TV, não estamos no paraíso, é quase isso, né, Matheus? É isso mesmo. Estamos no ateliê do Claudio Andrade e há 35 anos ele realiza esse trabalho belíssimo como artista plástico da Amazônia. É isso mesmo, pessoal. Um ambiente realmente incrível, lindo demais. Onde a cultura, onde os pensamentos desse grande artista são expressos, são expressados aqui, né? Através de suas obras, de suas esculturas, é um ambiente lindo demais, realmente é um paraíso, Manu. É, com certeza. Claudio está de parabéns, trabalhou bastante, lógico, nós temos um espaço lindo aqui no Amazonas pra quem quiser visitar, pra quem quiser tirar foto, né? Dá pra fazer muita coisa boa por aqui, Manu. Dá pra fazer muita coisa boa por aqui e hoje no nosso programa, nesse sabadão, dá pra fazer, sabe o que? O que? Economia. Também, lógico, é o principal. Pra comprar barato. Muito, é o principal foco nosso aqui. E você aí que quer anunciar com a gente, você é um parceiraço do programa que tem. É fácil, fala aí como é que é. Muito fácil, pessoal. É só entrar em contato com esse telefone aqui embaixo, falar com a área comercial, com a nossa equipe comercial e eu tenho certeza absoluta que nós temos aqui um espaço reservado pra você, pra que a gente consiga, eu e Manu, falar da sua loja, da sua marca, do seu produto e, lógico, levar pra todo o Amazonas tudo que você tem de melhor. Mas não perca tempo, ligue agora, marque agora, agende agora. O nosso programa aqui tem, está agora, começando num parceiro novo, que já estreia aqui na sua TV em tempo no programa. Aqui tem com grandes ofertas, preços baixos. Sabe onde é que eu tô, minha gente? Manauara Suprimentos de Impressão, que tem tudo de cartucho de tinta e toner, originais e compatíveis. Além de máquinas de impressora, copiadora, papel fotográfico e tanta coisa. Que quem vai explicar pra mim é o Francisco, ele que é diretor operacional. Francisco tem tanta coisa, tantos produtos com ótima qualidade aqui na loja. Qualidade, ótimos preços, seja bem-vindo, Manu, aqui na nossa loja, Manauara Suprimentos de Impressão. Então, aqui você vai encontrar uma variedade de produtos de impressão. É isso mesmo. E vamos lá pra nossa primeira oferta, que é esse cartucho de toner aqui, né, Francisco? Isso, é o cartucho de toner compatível HP, pra 1.500 páginas, texto, por apenas 50 reais. Somente 50 reais, promoção inédita em Manaus. Você vai encontrar somente aqui na Manauara Suprimentos de Impressão. A gente tem outro modelo pra você. Mostra aqui, Douglas, pra mim. Esse é o cartucho de toner Samsung D101, faz 1.500 páginas, texto. 1.500 páginas, texto, gente, é só letra, viu? Pra você que procura gráficos, desenhos, já é uma quantidade menor, mas com a mesma qualidade. E o valor? 80 reais. 80 reais. A gente pode falar que também tem várias formas de parcelar no cartão, né, Francisco? Tem. A partir de parcelamento, a partir de 50 reais. 50 reais também é o valor pra fazer entrega. Você aí que mora perto de uma das lojas e quer receber cartucho no conforto da sua casa, no seu escritório, na sua empresa, eles fazem entrega aqui também. Isso, diz que cartucho. Diz que cartucho, o telefone já tá aqui aparecendo no seu vídeo. A gente tem outro produto na promoção, que é esse cartucho de toner compatível com qual máquina? Esse é o cartucho de toner compatível com as máquinas Brother. TN 720, 750. Tânio faz 8.000 páginas, texto. 8.000 páginas, texto, por apenas 89 reais. Só na Manauara, suprimentos de impressão. Se você tem uma demanda menor de impressão e quer fazer a recarga do seu cartucho para HP ou Canon, você vem aqui que eles oferecem esse serviço. E além disso, aproveita e participa da promoção recarga premiada. Aqui quem vai explicar pra gente é a Safira Pinheiro. Ela que é diretora administrativa dessa grande loja. Hoje nós estamos no centro, mas são sete endereços. Sete endereços, Manu. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nós estamos localizados no Suma Uma Shopping, Manaus Plaza Shopping, Uai Shopping, DB Ponta Negra, Carrefour de Flores e Estúdio 5. E claro, aqui no centro. Explica um pouco dessa recarga premiada. A recarga do cartucho de tinta Keno apenas 10 reais e do cartucho de tinta HP apenas 5 reais. Manu, você recarrega o seu cartucho por 5 reais e concorre a 300 reais no dia 30 de cada mês. O cupom é esse. Eu já vou tentar sorte, viu? Eu já trouxe os meus cartuchos pra fazer a recarga e daqui a pouco é a minha vez de lançar sorte aqui nessa urna pra ver se eu tô com sorte pra ganhar esses 300 reais aí. Manaus Ara Suprimentos de Impressão são sete lojas espalhadas por toda a cidade. Então pra gente finalizar, já faz logo o convite pra quem tá me assistindo hoje. Manu, tô aguardando todos os clientes aí do Aquitem. Aqui nas nossas lojas você será muito bem atendido, com certeza. É isso mesmo, atendimento personalizado de primeira pra você. Manaus Ara Suprimentos de Impressão sempre com grandes ofertas no Aquitem. Corre pra cá! Meu amigo, minha amiga, você que tá construindo ou reformando, dando um tapa na sua casa nesse final do ano, eu tenho certeza absoluta que o local certo pra você encontrar tudo é aqui, no Castelinho Materiais de Construção. Sei que você já cansou de procurar lá, procurar aqui o melhor preço de Manaus. Não, aqui sim, aqui você encontra o melhor preço de Manaus. E falando em preço, vem cá Douglas, vem cá, vem cá, tem promoção rolando a partir de agora. Massa corrida, hidrotintas, interiores, fácil, lixamento. Essa massa, eu sei que você vai dizer, não Matheus, tá lá, sente lá, não, esquece. Apenas R$ 29,99, eu disse R$ 29,99. R$ 29,99 é preço baixo aqui no Castelinho, vem cá, tem mais promoção rolando por aqui. Tinta, hidrotintas, rende até, atenção pessoal, 300 metros quadrados, galão, latão de 18 litros, econômica demais, apenas R$ 59,99. Só R$ 59,99, vem cá, vem cá. Esse aqui é o preço, ó, no dinheiro, R$ 59,99. E aonde, Matheus? Aqui, no nosso Castelinho Materiais de Construção, na Grande Circular. Vou dar uma volta, daqui a pouquinho volto com mais promoções incríveis pra você. Se bora, vamos nessa! Eu sei, eu sei, você não tá acreditando, né? Eu também não, pessoal, o preço baixo é aqui. A melhor economia você faz aqui, por exemplo, você precisa de pia, pia, pia. Olha quanta pia tem aqui, tem de tudo quanto é modelo, tem de uma cuba, duas cubas, três cubas, é um negócio muito louco. Agora, a melhor pia, na minha opinião, é essa aqui que tem o melhor preço de Manaus, sabe por quê? Vem cá, vem cá, vem cá. Pia concretada, inox, R$ 89,99. Só R$ 89,99 eu desafio você, viu? Corre pra cá. Agora é o seguinte, esse preço é lá à vista, no dinheiro, você vindo pegar aqui, tirando a hora, beleza? R$ 89,99, vem cá, Douglas, vem cá, vem cá, vem cá. Essa pia é limitíssima, já pensou na sua casa, hã? Pois é. Gente, o melhor preço de Manaus tá aqui, você encontra tudo pra sua casa, pra sua construção, com qualidade, com um super atendimento. E, ó, cá entre nós, né? Cá entre nós, com toda essa variedade incrível de promoções e produtos que só o Castelinho tem em dois endereços. Aqui você pode pagar no cartão, você pode pagar à vista, tem desconto à vista. E, ó, Grande Circular, em frente àqueles shoppings conhecidíssimos para a Grande Circular, e uma outra um pouquinho, uma lá atrás, com o melhor preço de Manaus. Então, corre, vem pra cá, Castelinho, materiais de construção. Eu vou aproveitar, porque aqui, ó, o preço é baixo de verdade. E aí, pessoal, um ótimo sábado pra você. Tô invadindo a sua casa, tô entrando na sua vida agora com uma dica muito bacana, viu? Sabe que dica legal? Sabe, eu acho que o melhor investimento que você faz na sua vida, sem sombra de dúvida, é em você. Na sua saúde, na sua estética. Se presenteie pra 2018 com uma estética bacana. Eu tô aqui, numa clínica muito top, incrível, aqui na rua Rio Purus, aqui no Veiralves, Odontologia Moderna. E nós estamos aqui com a Priscila Rezende. Priscila, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Priscila, 10 anos de clínica aqui em Manaus, um trabalho muito bacana, e há um ano no novo endereço, não é isso? Sim, tem um ano que nós estamos aqui na rua Rio Purus, e estávamos na rua Amapá. Agora, a gente sabe que a saúde, ela começa, em 90% dos casos, na boca, né? E é importante que a pessoa tenha um cuidado diferenciado com o sorriso, com a prevenção dos dentes. Além dessa preocupação que vocês têm com a parte facial, com a parte estética, você é uma baita profissional de sorriso, hein? Sim, nós temos que ter essa preocupação, né? A saúde começa pela boca. E é muito importante que as pessoas vão ao dentista, fazer o seu check-up digital odontológico, e hoje aqui na Odontologia Moderna, nós estamos fazendo bastante esse exame, né? E nós temos a parte estética, que é o botox, o preenchimento facial. Você tem botox? Temos botox. Será que essa carinha aqui tem jeito? Com certeza. Brincadeira. Hoje, dentista é regulamentado a fazer botox, tanto para fins estéticos como terapêuticos. Nós temos também uma novidade aí, que é a bichectomia, que é uma cirurgia que remove a gordura interna da boca, tá? Bolsas de gordura. Dessa partezinha, como é que chama isso aqui? É, a bochecha, a gordura de dentro da bochecha, tá? E isso afina o rosto. Os artistas têm feito bastante, é uma cirurgia muito procurada, né? É uma cirurgia simples, mas porém tem que ser com profissionais especializados. Ou seja, dá um tapa no visual da minha amiga, que começar 2018, que é pro carnaval mais bonita, mais linda, com um sorriso mais bonito, com um rosto mais bonito, não é isso, Priscila? Isso, clareamento também, pra um sorriso assim, brilhante. Então nós temos muitas novidades aqui pra vocês. Nesse sabadão, a melhor dica pra você, com certeza, pra que você cuide do seu sorriso e da sua estética facial, é odontologia moderna. Priscila, nossa doutora, já mudei aqui o visual, já tô todo preparado aqui pro nosso consultório, né? Você tem aqui alguns produtos que são interessantes, além de ter equipamentos de última geração, mas você tem ali um negócio que me chamou atenção. O que que é aquilo ali, me conta? Esse equipamento é o equipamento do check-up digital odontológico. O paciente pode acompanhar o seu exame e o que está sendo realizado em tempo real. Olha só, ou seja, você tá tratando ele, cuidando da boca dele ou do sorriso dele, e ele consegue acompanhar tudo ali no monitor, é isso? Sim, ele consegue acompanhar tudo no monitor. Olha que bacana, pessoal. Odontologia moderna. Isso é qualidade e respeito por você, cliente. Você tem uma cliente aqui agora que tá fazendo um procedimento, na verdade, finalizando um procedimento, não é isso? Sim, nós estamos finalizando um caso de estética anterior, no qual ela tinha perdido esses dentes, né, que ela teve um acidente, e agora estamos colocando as porcelanas pra finalizar. Vamos acompanhar? Vamos nessa, vamos lá. Nesse sabadão, a dica do nosso programa, então, hoje é odontologia moderna. Pessoal, qualidade, um serviço realmente incrível. São cinco consultórios pra atender você com todo carinho. E aqui, ó, uma área muito bacana pra que você possa aguardar e ser atendido. Estacionamento privativo e, ó, os melhores profissionais de Manaus pra que você tenha um sorriso lindo e um rosto mais bonito ainda. Esse, com certeza, é o melhor investimento que você faz, que é um investimento na sua saúde e, lógico, em você. 2018 tá chegando, carnaval também. Dê um up aí no seu sorriso, dê um up no seu rosto, dê um up na sua vida. Odontologia moderna aqui no AquiTem. Já estou eu aqui, me balançando, aproveitando, né, esse ambiente, o cenário lindo. Esse fresquinho desse sabadão aqui no ateliê, Cláudio Andrade. Tá na hora de chamar o nosso intervalo, mas o Matheus se perdeu. Não, peraí, eu tava aqui, eu tava conversando com o Cláudio ali, sobre os horários aqui, mano. Pessoal, o ateliê funciona, atenção, você que tá com a gente agora, o ateliê funciona sábado, domingos e feriados. Hoje, no sábado, de 8 da manhã até as 5 da tarde. No domingo, de 8 da manhã até o meio-dia e no feriado, de 8 da manhã até as 17 horas, até as 5 da tarde. Então, não perca tempo, fica aqui no Conjunto Aquariquara, aqui próximo ao Coroado, São José, do iShopping São José. É muito próximo, pessoal, é no centro de Manaus, Manu. É verdade, então você não tem mais desculpa, tá sem compromisso, não tem pra onde ir no feriado. Não tinha, porque agora o point é aqui no ateliê Cláudio Andrade, vem pra cá. É isso mesmo, intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no Aqui Tem.